Eu Venho Vindo O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento porque ninguém me espera Tocando a boiada, ué, 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 pui Eu vou cortando estradas, ué, pui Tocando a boiada, ué, 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 pui Eu vou cortando estradas Toque o berrante com capricho, Zé Vicente Mostre para essa gente, ô clarindas arterosas Pegue no laço, não se entregue, companheiro Chame o cachorro, campeiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela, ué, 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 pui Que linda donzela, ué, pui Olhe na janela, ué, 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 pui Que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixa meu gato passar Vou cumprir com a minha cinta Lá na marchada, quero ouvir a Sirieva Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em mim, lá Ela é culpada, ué, 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 pui Eu viver nas estradas, ué, pui Ela é culpada, ué, 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 pui Eu viver nas estradas Morreu da cano e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrano Chico, vento, corre lá Nasceu mestiço, sardiene, das piranhas Dirigado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Oh, eu, eu, ué, pui Deixei-me nas gerais Oh, eu, ué, pui Com destino a Goiás Oh, eu, eu, ué, pui Deixei-me nas gerais Oh, eu, ué, pui Com destino a Goiás Com destino a Goiás Obrigado.